Queimadas é um município localizado a cerca de 300 quilômetros da capital do estado da Bahia, Salvador. Queimadas, na verdade, é oriunda da vila de Santo Antônio de Queimadas, de onde deriva o seu nome atual. Queimadas possui hoje cerca de 30 mil habitantes, possui uma economia pequena, é uma cidade pacata e que sofre todos os efeitos das regiões que estão localizadas no semiárido. Aquela cidade do sertão, aquela cidade do nordeste, aquela cidade que veio ao longo de toda a vila e a nossa região sofreu as intempéries, o clima, apesar de que é uma cidade que estava inserida no contexto porque era ligada pela rede ferro federal. Aqui é a cidade do sertão e talvez Queimadas e Tucano sejam as duas cidades onde Lampião esteve mais próximo do litoral, mais próximo do mar da Bahia, Tucano e Queimadas. E daí para trás, aqui atrás nós temos o portal de entrada do sertão de Candudos. O dia 22 de dezembro de 1929 vai entrar definitivamente na história de Queimadas de forma trágica. É nesse local onde Lampião, proveniente de Cansanção, uma cidade próxima que faz limite com queimadas, onde ele houver aterrorizado a população e praticado toda sorte de zatinos, atravessa o rio Itapicuru, que está aqui às suas margens, para invadir o município. Isso acontece por volta de três horas da tarde e a cidade está completamente despreparada. Como ele havia cortado os fios do telégrafo em Cansanção, não se tinha notícia do que estava acontecendo na cidade de Vizinha. Nós estamos falando, logicamente, de um período em que todas as dificuldades logísticas eram acentuadas. Não existia um transporte adequado, não existiam estradas, como se dizia no tempo, carroçáveis, não existia meio de comunicação, era servido apenas do telégrafo, o que facilitava com que esses grupos de bandidos, ao chegarem em qualquer local, ele de imediato, eles poderiam dominar a população. Lampião vai desembarcar aqui à frente de cerca de 15 homens, todos eles pertencentes ao seu bando, os mais cruéis e sanguinários cangaceiros, que com ele vagavam pelo sertão nordestino e vai subir a estrada, a rua, próximo ao rio, e a partir daí, queimadas, vai fechar um ciclo de sangue dentro da sua existência. Depois de desembarcar no Rio Tapicuru, Lampião, após abordar as pessoas, ele se destina aqui à Praça Central de Queimadas para executar a parte mais importante do plano dele, ou seja, dominar a força policial que se encontrava na cidade. Então ele chega aqui à cadeia pública de queimadas, acompanhado do banco, e a força pública que se encontrava aqui naquele momento, estava completamente desprevenida. Afinal de contas, ninguém poderia imaginar que o banco de Lampião teria o atrevemento de atacar uma cidade medianamente guarnecida. Aqui se encontravam oito policiais militares, um sargento avarista da costa, comandante, e séries soldados. Eles se encontravam todos, ou quase todos, aqui no prédio. E quando eles chegam aqui, a trova logo depois é surpreendida e Lampião dá voa de prisão aos policiais que se encontravam. Em seguida, segundo consta, ele usa de um artifício que os próprios policiais se utilizavam para chamar outros policiais, que eram cegos de abito. E os policiais que se encontravam lá em contas, imaginando que deveria haver alguma necessidade, eles acorrem para cá imediatamente. E imediatamente, eles são também reivindicados. Há também a história de um policial que, ao saber que Lampião era ser contrário, que tinha dominado aqui a força policial, ele vem e se entrega espontaneamente, afim de ficar com seus companheiros, compartilhando a mesma sorte que os policiais militares, como atiravam a pericônia. E eles, daqui a um momento, ainda pensavam que se tratasse de uma força amiga, de uma bolagem, e foi quando Lampião se identificou, e aí prendeu todos, que eu vou utilizar, prendeu todos. O Sargento Evaristo, após ser surpreendido, tendo sua prova toda rendida e presa no meio do hotel, ele, logicamente, se transforma num objeto de manipulação do banco. E de que forma é que o Sargento Evaristo entra decisivamente nessa história? Ele recebe um fuzil desmuniciado, já que todo o armamento em município do hotel, ela é, logicamente, prendida pelos cangaceiros, a munição é distribuída entre eles, e ele passa a integrar o banco naquele momento, hipoteticamente é lógico, e percorrer as ruas da cidade, fazendo a coleta dos valores que o cangaceiro exigia aos comerciantes e às pessoas que fossem escolhidas. O ato mais significativo dessa empreitada criminosa nessa parte é que Lampião, ao entrar numa residência, onde lá se encontra a dona Santinha, uma senhora moradora lá da cidade, ele corteja o trançalinho de ouro que essa senhora estava ostentando. Ele dirige vários elogios àquela peça, e ela decide, então, presenteá-la. Ele aceita aquele presente. Em troca, ele diz a ela que ela pode fazer qualquer pedido que ele atenderá. Surpreendentemente, dona Santinha pede pela vida do Sargento Evaristo que, com toda certeza, iria morrer. E ela diz até o porquê. Apesar do pouco tempo que ele tinha na cidade, ele era uma pessoa que agariou a simpatia de todos, um homem sério, um homem trabalhador, e segundo as próprias palavras dela, um homem tem mente alíquia. Lampião mesmo contrariado, mas ele afirma a ela que bandido também tem palavra, e que se depender dele, o Sargento Somoera. Então, era uma novidade ter um evangélico, e o Sargento Evaristo era simpatizante dessa religião, e por isso ela pediu. E Lampião, ela fez um pedido, ele fez um pedido, ele disse que concordava, quando ela pediu, era para poupar a vida do Sargento Evaristo, ele disse que, apesar de ser um macaco, mais palavra dada, palavra confirmada. Então, foi nessa situação que o Sargento, e veio sobreviver a essa situação, e viveu o resto de sua vida, de longa vida, apesar de 100 anos, e viveu ali na cidade de Santa Luz. Após essa coleta, Lampião, inclusive, avisa, que irá cometer um desatino, segundo todas as palavras dele, no quartel, e se dirige à Praça Central, aqui, no prédio de nós estamos, na cadeia pública de Invernas. Cegando aqui, ele retira, um a um, os policias-meitados que tiram o prédio. Manda que ele saia do prédio, e na calçada em frente ao prédio, ele manda que cada um deles, desaboteu a perneira, era uma peça de uniforme que era utilizada antigamente. Ao ser baixado, para você ver, a ordem, eles são baleados, um monte de uma cabeça, e depois cada um sangrado. A história registra que, usando todos esses sangramentos, volta a ser, o bandido, que não cortava mais do que 15 anos, naquela época, e ele mata os policiais com requinte de crueldade. Existem várias lendas, em que ele bebeu sangue de alguns policiais, em que ele lambeu um punhal, que foi o objeto das execuções. A verdade é que ele, diretamente, contribuva para a morte de muitos deles. No outro dia, que terminou a festa, veio e... matou sete soldados. E deitou e rolou. Chegou aqui, nesse quartel aí, mandava o soldado agachar, para chamar a botina, né? Quando eles agacharam, ele... no ouvido. Olha o jeito. A execução não foi no interior do quartel. A execução foi na via pública, no passeio público do quartel. E ao chegar, o Lampião estava com mais alguns, alguns, cagunços, ali perto. Ele mandava que o policial tirasse a caneleira, né? A caneleira que substituiria o contorno, o alto contorno. E naquele gesto, porque ele se baixava para tirar a caneleira, eles atiravam na cabeça e sangravam. E, no desse momento, o soldado Aristides, nome de Sousa, ele enfrentou o Lampião. Ele chamou para o duelo, chamou de covarde, e se surgiu. E Lampião disse, só vou lhe matar, porque você é um inimigo, você é um macaco, o que chamava de macaco, mas você é muito homem. Só que está do lado contrário, eu vou lhe matar. E esse Aristides, hoje, não vai empresto, e eu não vou levar a tomar do lado contrário, então eu vou deixar aкеa, e eu vou deixar o que é isso. Oh, 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL